O DHPP investiga o assassinato do mecânico Tiago Henrique Nascimento. Ele foi morto a tiros durante o tumulto lá do acidente envolvendo o influencer Louquinho e o namorado Stanley Gabriel Ferreira de Souza. Meu Deus do céu, o cara vai atrás, aquele cara não tá com a pistola, não, bicho é doidão. O cara meteu a bala, queima a roupa mesmo. Meu Deus do céu. E aí, sumiu. Tony Black traz a informação na tela do pancadão. Ele mesmo, o Chechê, o comedor de manga. A Pipira, Toramanga, Lira, da reportagem policial. O Vivi no troco da bananeira. Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. No acidente de trânsito, um homem saca da arma e atira contra uma pessoa. Delegado, ali também, uma morte. E quem é a pura morte é a DHPP. Quem era esse homem, a polícia já sabe. Não, mas depende se é uma morte, um homicídio doloso ou culposo. Lá, primeiramente, nós precisamos diferenciar. Houve um acidente, um atropelamento, onde dois indivíduos, no veículo, irresponsavelmente atropelaram e mataram duas mulheres e feriram outras. Inclusive crianças. E lá, nesse atropelamento, surgiu uma fusão generalizada, onde houve disparo de arma de fogo e, segundo consta, uma pessoa foi ferida e veio a óbito. Então, esse caso veio para nós. São duas condutas distintas. Nós estamos apurando, nossos policiais estão em campo, atrás de imagem, coletando o nome de pessoas que serão ouvidas, para que a gente conheça todas as circunstâncias do fato, para a gente poder esclarecer o fato em toda extensão. A gente não pode chegar e dizer, ouve isso, sem a gente primeiro investigar. A gente investiga, porque a nossa função como polícia judiciária é investigar. Nós não podemos dizer que uma coisa aconteceu sem antes nós a vim investigar. Seria um PM? Aí eu não sei, nós estamos investigando. É como eu estou lhe dizendo, nós estamos investigando. Aquele disparo foi feito de forma dolosa? Como aconteceu, foi numa exculpante, foi numa excludente ou foi de forma dolosa? Nós estamos apurando todos os fatos, as circunstâncias e verificar a motivação e como ele foi feito, para que, na conclusão do inquérito, a gente tenha todo o esclarecimento do fato. A nossa parte aqui é a parte dolosa e nós estamos analisando todos os fatos para poder esclarecer em toda a sua plenitude.